MÚSICA 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 Qualquer sacerdote consegue fazer isso com qualquer religião, inclusive. Quando passa pelo ser humano, pode temer. Eu temo quando passa pelo ser humano. O crivo do ser humano é muito falho. Se alguém aqui crê que após a sua morte irá para o céu tranquilamente, sem ter os seus pecados e os seus erros espiados, e que está com a sua passagem tranquila daqui até o paraíso, podem tirar o seu cavalo da chuva. Não é assim que funciona. E se alguém nesta casa acredita que o sangue derramado na cruz está redimido por todos os pecados dos homens que ainda vão nascer, isso foi escrito por simples conveniência, pois se ele morreu, ele morreu por todos os homens da época, ele se ofereceu no holocausto. O que vocês vão fazer a partir disso já não tem nada a ver com ele. Ele pode compreender, ele pode se solidarizar com vocês, e ele pode ser, ter compaixão, pois ele é um ser de compaixão, mas os seus pecados não estão pagos. Caso contrário, você poderia matar o seu pai e sua mãe, e se arrepender, e, muito bem, ele já morreu por você, está pago. Esta é a maior lorota que o cristianismo convenceu tantas pessoas, porque isso existe e não existe. Existe, sim, a lei do caro. Conforme você faz, é o que você vai viver. confundem o Deus. Muitos de vocês acreditam que o próprio Jesus ia até o templo e orava ao mesmo Deus dos judeus. E assim fica foi. Jesus preferia morar no deserto, embaixo de árvores, em cima de montes. Mas quando entrava no templo, não era ao Deus deste mundo que lhe orava, mas a um Deus galáctico, que vocês querem chamar de Erroba, que os judeus chamam de Erroba, que é um Deus que anteriormente era casado com uma deusa, chamada Astarte, e que depois foi demonizada sob o nome de Demônio Astarote. Lilith foi demonizada sob o nome de Demônio Lilith. Tudo que é mulher é demônio. Jesus sabia que quando entrava no templo, ele estava falando com um Deus galáctico. De onde ele provinha? Não era um ser daqui. Nem nenhum de vocês era. A diferença é que cada um passa por um nível de evolução distinta. Este é um orbe onde existe muitas experiências mesclando o que é bom com o que é mau. E se vocês, seres humanos encarnados, passarem o teste, este orbe se levará. Querem saber como está o resultado até agora? Sim. Péssimo. Em tecnologia, vocês têm sim avançado. Sua medicina está alcançando altos níveis e vocês estão vendendo as medicinas. Estão vendendo a cura. Pois vocês foram feitos com prazo de validade, com doenças mil, inclusive o câncer que se espalha também entre animais. Existe a cura, mas não querem passar a cura à frente. Pois ganham isto. Muitos denários se vendem até Deus, vendem até Jesus, por que não vender a cura, a pretensa? E assim vão enganando, 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 enganando as ovelhas. Eu não venho aqui para tirar a fé de ninguém. Eu venho para alertar. para abrir os olhos. Infelizmente, muitos acreditavam em uma história e essa história foi ser passada na frente. Acreditem sim na lei do cálculo. Eu abro sempre a minha milha de ternura para perguntas. Em que posso ajudar vocês nessa noite? Não se acreditam. revolução espiritual. Se você está aqui ouvindo essas palavras, outras palavras já ouviu em outro lugar. Semelhantes. Já sabe, isso aqui é para poucos. eu não posso pedir para que vocês venham lá fora e divulgarem o que está sendo dito aqui dentro. Porque o mundo vai perder já vocês. São coisas que se fecham. A evolução espiritual de cada um é individual. Todos podem chegar a um Deus galáctico. Eu mesmo nunca ouviu. Existem seres elevadíssimos micaéricos que estão muito próximos sim dele ou dela. Pois a energia deste Deus é nutriz. Mas eu posso dizer para vocês como é este Deus. É de uma beleza. Uma energia atômica. Uma luz que simplesmente está próximo muito distante você já se curva na existência dele. E vocês são abrazados por um amor que vocês não têm um entendimento. É um ser que é somente luz, paz e harmonia. E o que eu desejo a todos vocês é que encontrem luz, paz e harmonia. Pois cada um de vocês é um pequeno Deus. não cai um engodo de acreditar no Deus neste mundo. Qual é o seu sonho? Material. 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 Fica rico. Todos querem. Alguém aqui quer ficar bom? Não. Toma os mãos. quem vai atender ao seu pedido é o Deus deste mundo que ficou anteriormente casado com o Astarte. Todos os seus desejos pequenos que satisfazem os seus sonhos materiais é o Deus pequeno que vai atender. em muitos outros templos vocês podem ver escritos em muitos detreiros aqui se cultua o Deus vivo. Sacas! O Espírito Santo é uma egrégora de espíritos santos que tomam os espaços os corpos os ambientes são espíritos santos. esses espíritos santos estão ligados ao Deus galáctico. Mas Sacas satisfaz a sua vontade. Muitos nem pronunciam o nome dele e eu lá. Que é um Deus que como pode um Deus apoiar os exércitos a morte de outros seres se ele é criador de toda a vida. eu sim um dia junto a vocês pretendo chegar a uma distância que não me abrase deste Deus esta energia criadora a quem devemos toda a nossa existência. E não quando você pede algo não é esse Deus que satisfaz a sua vontade. Peça primeiro a este Espírito Santo que é chamado Deus que se conecta a ele ou se você cair no engordo de acreditar neste Deus daqui neste mundo que satisfaz as vontades dos homens vocês estão torcendo. Evolução espiritual é conseguir ter o conhecimento mas também o amor unidos um ao outro. um ao outro. um ao outro. um ao outro. Legenda Adriana Zanotto